BANDA MEGA POP SHOW Vou casclico No Tchelk Giz Carvalho POP SHOW POP SHOW POP SHOW Gravado a vivo No Terrano de Xavier Você é meu solo, você me seduz Você me aquece debaixo do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece, teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor é bom demais Teu corpo me fez escupir A imagem do prazer pensando em você Teu corpo me fez escupir A imagem do prazer Solta a voz e canta! Eu vivo pra você Agora somos um só E o seu coração Tudo aconteceu Hoje sou um sonho e morrer Hoje sou um só um Hoje sou um sonho Me dei de sonho com você Me dei de sonho com você POP SHO! POP SHO! Não vou vencerar o meu coração Ainda tenho fé na nossa relação Temos que lutar por esse grande amor Que nos levará à reconciliação Não vou vencerar o meu coração Que já não me amam, mas que isso é ilusão Que tudo acabou, não quero acreditar Na separação, ai meu coração Sei que estão falando muitas mentiras Tentar nos separar Não sabem de onde eu vou, eu sinto que você Ai meu bem querer, não vivo sem você Sei que estão falando muitas mentiras Tentar nos separar É covardia, não sabem de onde eu vou, eu sinto que você Ai meu bem querer, não vivo sem você Não vou vencerar o meu coração Ainda tenho fé na nossa relação Temos que lutar por esse grande amor Que nos levará à reconciliação Sucesso! Sucesso! Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem prazer Ouvir sorrir com o sol Você faz As nuvens de chuva não trazem prazer Ezele o céu nem o sol Ei, 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 ei Pop show, pop show! Manda Mega Pop Show Vou esperar até assim a noite Vai o dia vem pra você Com o raio de luz aquecer você Raio de luz de amor Raio de luz que traz o brilho do amor Raio de luz de amor Raio de luz que traz o brilho do amor Raio de luz que traz o brilho do amor Raio de luz que traz o brilho do amor Aonde vai, meu amor? Calma, precisamos conversar minha vida Deixa eu te explicar Não seja boa Não há queimou Esse amor que você me verdadeira Pode acreditar Não tem ouvido pro que os outros falam Eles querem nos separar O nosso amor é maior a qualquer coisa Que venha nos prejudicar Já te falei Quem és meu céu Meu lindo mundo do ar É como as estrelas Brilhando no universo Tu, amor Oh, meu, eu te amo 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 Meu amor Se eu puder Se eu puder, só te daria Mas eu não posso Te dou o meu coração E parte por você Amor Enlouquecidamente Solta a voz que eu quero ouvir Despega o sol, despega o mar Só pra te encontrar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor Não vá Volte Ah 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 Wow Ah Enlouqueci na mente No centro do céu, no centro do mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não pode não arragar Eu acho lindo, não pode ligar Me dá tudo em mim Se amor maior me diga Já venço em tuas mãos, minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Se amor maior me diga Já venço em tuas mãos, minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Eu acho lindo, eu acho de amor Seu céu, seu mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não pode não arragar Eu acho lindo, não pode ligar Me dá tudo em mim É pra você curtir dançar E se apaixonar Com mais ondas mal me vem Você iludou o meu coração Tempestade de desejos É chuva de verão Alô papai Alô papai Como vim te sopra o mar Sinto tocar as tuas mãos Deslizando o meu corpo Sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Na estação do nosso amor, tô vendo, primavera e verão Sempre juntos, nos amando, não importa qual é a estação Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Quando estamos juntos, nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado, és meu doce pecado Eu te amo Eu te amo Pop show, pop show, pop show Teu olhar tem magia Nossa história parece fantasia Vou te amar de todo coração Vamos andar e só ficar pertinho de você Teu som, olhando o teu rosto Me alucina, parece até menina Vou brincar Sinto cheiro de amor aqui O teu corpo bem perto de mim Nossa história fina de amor Sinto cheiro de amor Sinto cheiro de amor Sinto cheiro de amor Sinto cheiro de amor É a solidão É a solidão Companheira das noites tão friais O meu coração O meu coração Sem você e nessa cama vazia Canta! Quero encontrar E aí? Pois o meu coração Alô, Relô! Alô, da Breve Informática! Quero encontrar Outro amor pra ocupar Lindo! Pois o meu coração Tão sozinho Não vai suportar No clima! Meu amor Por favor Não esqueça de mim Porque sei Sem você Será o meu fim Meu fim Mas pra ela Tanto faz Se eu sofrer Ela não gostar de mim Só senti a canção Que tocava Em seu coração Sua pele se lava E macia Ao tocar minhas mãos Um abraço pra vocês aí, meu! Eu não sabia ler a paixão Obrigado, obrigado! É fã É fã Galera da devossa Será você A desconhecida Na multidão Tô procurando você Pra te dizer Que você é tão linda assim Ouvindo o DJ Beto tocar Será você a desconhecida Será você a desconhecida Na multidão Tô procurando você Pra te dizer Que você é tão linda assim Fazendo os meus olhos brilhar Simplesmente romântica Simplesmente romântica Banda Mega pop show Tá fazendo frio Tá fazendo frio Mais uma noite sozinho Procuro por você Em nossa cama Você não está Olhe pra um lado Olhe pra um lado Chama você E você não vem Coração O coração bate forte Quem sabe eu tenho a sorte De você voltar Amando um pequeno instante Estou sozinho Sem o seu amor E o coração bate forte Quem sabe eu tenho a sorte De você voltar E na guitarra E na guitarra Alô bebê Abraça WF Informática De Brasilia Se eu tô linda Se eu tô linda saudade Tu sabes bem Eu gosto de amei O coração bate forte E sabe eu tenho a sorte De você voltar Amor não fique distante Estou sozinho Sem o seu amor E o coração bate forte E sabe eu tenho a sorte De você voltar Banda Mega Pop Show No terraço Na primeira do ano Swing Juzinho Alô Treti Vamos relembrar isso aqui ao vivo Banda Mega Pop Show Banda Mega Pop Show Guarde teu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele Se sentir na pele O arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Quero convencer teu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer Quero te dizer Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Decidi em te procurar Essa noite eu não dormi Preciso tanto, meu amor, te encontrar Decidi Eu quero você Nem seus pais e nem ninguém vão impedir os sonhos desse amor Não quero saber O que vão dizer Meu bem, o importante é você O nosso amor é forte, é maior que o oceano Eu só tenho medo de um dia te perder Enquanto houver razões e não há nada que nos separe O meu coração só vai de forte Por esse amor O meu coração só vai de forte, é maior que o oceano O meu coração só vai de forte, é maior que o oceano O meu coração só vai de forte, é maior que o oceano Por esse amor O nosso amor é forte, é maior que o oceano O nosso amor é forte, é maior que o oceano Por esse amor O meu coração só vai de forte, é maior que o oceano O meu coração só vai de forte, é maior que o oceano O meu coração só vai de forte, é maior que o oceano O meu coração só vai de forte, é maior que o oceano Sinto em dizer, não te quero mais É o fim dessa estrada A paixão acabou e o amor morreu Tchau, tchau, Zé Mangada É bem melhor assim, não quero mais te ver Minha vida livre e longe de você Tchau, tchau, Zé Mangada Se está arrependida e pede pra voltar Não venha com o Chororoca e não vou perdoar Tchau, tchau, Zé Mangada Manda Mega Pop Show Sinto em dizer não te quero mais É o fim dessa estrada A paixão acabou e o amor morreu Tchau, tchau, Zé Mangada É bem melhor assim, não quero mais te ver Minha vida livre e longe de você Tchau, tchau, Zé Mangada Se está arrependida e pede pra voltar Não venha com o Chororoca e não vou perdoar Tchau, tchau, Zé Mangada É bem melhor assim, não quero mais te ver Minha vida livre e longe de você Tchau, tchau, Zé Mangada Se está arrependida e pede pra voltar Não venha com o Chororoca e não vou perdoar Tchau, tchau, Zé Mangada Ei, o que é isso? Essa mulher já dominou minha cabeça Ei, o que é isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça Ei, o que é isso? Essa mulher já dominou minha cabeça Ei, o que é isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça Estou passando mal Mulher sensacional Ela é charmosa, atraente e exibida Estou passando mal Mulher sensacional Ela é charmosa, atraente e exibida Tudo começou com o olhar Tudo começou daquele jeito Cheio de malícia no olhar Me apaixonei Me apaixonei, não teve jeito Não deu pra disfarçar meu coração Quando lhe tirei para dançar E quanto mais tocar essa canção Mais louco por ela eu vou ficar Ei, o que é isso? Essa mulher já dominou minha cabeça Ei, o que é isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça Ei, o que é isso? Essa mulher já dominou minha cabeça Ei, o que é isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça Estou passando mal Mulher sensacional Ela é charmosa, atraente e exibida Estou passando mal Mulher sensacional Ela é charmosa, atraente e exibida Tudo começou com o olhar Tudo começou daquele jeito Cheio de malícia no olhar Me apaixonei, não teve jeito Não deu pra disfarçar meu coração Quando lhe tirei para dançar E quanto mais tocar essa canção Mais louco por ela eu vou ficar Ei, o que é isso? Essa mulher já dominou minha cabeça Ei, o que é isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça Ei, o que é isso? Essa mulher já dominou minha cabeça Ei, o que é isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça Cada minuto e segundo longe de você Me volta em chão, me volta o ar Dá vontade de ir e morrer De morrer Poucos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o teu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em mundo E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se que em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Meio e pinhito Meio e pinhito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o e pinhito Pode atingir O que eu sinto por você Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se que em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o e pinhito Pode atingir Eu quero que entenda Eu quero que entenda Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o e pinhito Pode atingir O que eu sinto por você Calma, relaxa, respira Vem, conta, tem três O que tá passando Também já passei Também já sofri Mas eu já superei Fica nesse desespero Não vai ajudar Reage, para de se lamentar Sozinha no quarto O sol vai piorar Sei que foi difícil Ver aquela cena Se afogou na trepe Porque não vale a pena Foi traída e quer se matar A meia só se jogada Saqueada Não custa nada Lembrar Isso é chique E não é assar Calma, relaxa, respira Vem, conta, tem três O que tá passando Também já passei Também já sofri Mas eu já superei Fica nesse desespero Não vai aguentar Reage, para de se lamentar Sozinha no quarto O sol vai piorar Sei que foi difícil Ver aquela cena Se afogou na bebe Porque não vale a pena Foi traída e quer se matar A meia só se jogada A meia só se jogada Saqueada Não custa nada Lembrar Isso é chique Foi traída e quer se matar A meia só se jogada Saqueada Não custa nada Lembrar Isso é chique Que não é assar Simbora, amiga Bovichão Arrancha Segura-se o senhor Arrancha Vamos só frente Aonde for me parar Você é um juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar Vai chegar Já que tá bom Mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Você vai Vamos acordar esse trem Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse trem Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você E os problemas a gente resolve depois Porque quando você der só água mineral Pra ver refrigerante Já me ganhou agora Só me revo pra você Uh-oh-oh-oh 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 Aonde for me parar O teu juízo já são quatro da manhã Aqui a pouco diga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser isso aqui E a galera do terraço vai cantar! E a galera do terraço vai cantar! E aí? Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Segura, segura a batera, segura a batera Segura, segura, segura Vem cá pai! Olha, quem dançar melhor agora Vai ganhar esse kit da Devassa hein? Tá bom? Vamos lá? Quem vai ser o mediador aqui Vai ser o Cleitinho e a Casey Tá bom? Então a gente vai tocar essa sequência aqui Quando finalizar a sequência a gente vai escolher o casal Tá bom? Valendo? Acabou a sequência de arrocha A gente escolhe o casal e presenteia Com esse kit maravilhoso da Devassa Tá bom? Tropical Beer Puro malte Coisa boa Vamos lá pai? Vou deixar bem aqui ó Pertinho aqui Tá bom? Simba! É, agora tá contento pra lutar Até que você ama e quem vai mudar Eu sei que o meu corpo vai doer agora Arrume a minha mala Eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô fingindo Amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se a três já dá valor Matar minha sede de fazer amor Amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se a três já dá valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá contento pra lutar Agora diz que é na E que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrume a minha mala Arrume a minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô fingindo Amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se a três já dá valor Matar minha sede de fazer amor Amar é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se a três já dá valor Matar minha sede de fazer amor Climão! Seguinte, Gil, pra festa ficar mais divertida O amigo federal falou Que não só vai ganhar o kit da levaça Ele vai encher de gelada, tá ok? Vai encher de gelada Mais uma canção E o casal vai ser julgado pra ganhar O balde brinde da levaça Cheia de cerveja bem gelado Por patrocínio do nosso amigo federal Simbola! Clima Mega Pop Show Ao vivo! É de novo Simbola! Dança, dança! Cinco dias, uma hora, Pessa luz que eu não te vejo O relógio O relógio com três horas Encontra todos os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acolhendo, acolhendo, já me sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado O ar condicionado no quinto e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? Um dia sem você O ar condicionado no quinto e a gente se amando Ao vivo! O que é que cê tá esperando? A saudade é crua, é crua, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O orgulho chamado Luquiz e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O orgulho chamado Luquiz e a gente zoando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um Pop Show E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tenta somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta mais Será que agora dá o papai? E aí? Esse é o patrão forte Você tá duvidando de quem? Se ainda não tá bom e diz Se falta alguma coisa Solta a voz e canta! O que é que é que eu faça? Os pingos da chuva E vê que em cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê O que é que eu faça chover? Pra poder contar os pingos da chuva E vê que em cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acendeu Chegou o balde cheio de gelada, meu irmão! Tenta somar Cadê o ganhador do balde? E se for pouco resultado Junto a todos os estados Patrocinado pelo Federal, pai! Será que agora dá grande federal? E aí? Você tá duvidando de quem? Se ainda não tá bom e diz Se falta alguma coisa pra você Iê, iê O que é que eu faça chover? Pra poder contar os pingos da chuva E vê que em cada gota eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acendeu Se eu não me enxergar 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 Nesse trem eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí, lascou No rádio o boteco alguém ligou Pra piorar a nossa música tocou E o coração de beba não guarda rancor E aí, lascou Veja quando aí me chama um táxi Eu vou atravessar essa cidade nem que seja a pé A culpa de quem é A culpa é do rádio do seu cére Arrocha, menino! Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber que um dia eu vivi Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou no meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E se você E se você ficou mais frio E se você ficou mais frio no inverno Parecia frio eterno E se você ficou mais frio no inverno E se você ficou mais frio no inverno E agora que não tem mais nada Diz que morri de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim, vai saber que um dia eu e mim Se eu aceitar Essas flores que você me mandou Não disse que já vou lhe perdoar Uma lua e um bom champanhe vão faltar Se eu aceitar Essas flores que você me mandou Não disse que vou fazer eu esquecer As lágrimas que eu derramei por você Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Se eu examinar Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Se eu examinar Todos os meus secretos Foram armas pra você Eu sempre sei que não existem Mas eu sem você acreditei Me entreguei por inteira Te amei E é mais de mim Eu posso machucar Eu posso machucar Pois acreditar em você Se eu aceitar Essas flores que você me mandou Não disse que já vou lhe perdoar Uma lua e um bom champanhe vão faltar Se eu aceitar Essas flores que você me mandou Não disse que vou fazer eu esquecer As lágrimas que eu derramei por você Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Se eu examinar Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Se eu examinar Flores não sabem chorar E se adiantou alguma coisa Procurar alívio o passageiro Beijar umas quadras, sinto boas Beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Quero ver vocês, vai! Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabia que eu me perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Sabia que eu me perfeito, que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe o melhor mundo Aí você aluna o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser sofrido E se adiantou alguma coisa Procurar alívio o passageiro Beijar umas quatro, cinco boas Beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim Quero ver as mulheres bem alto comigo! E aí? E aí? E aí? Eu era, eu era Sabe o homem perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Sabe o homem perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Segura pra graça Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência na partida do papai E creme tudo quando solta o batidão Solta a coleta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Ai, caralho Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai, vai Sol, 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 sol Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai, vai E sobe, 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 sobe O DJ tá tocando essa dança A mulherada tá jogando a poupança Tá com medo, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai, vai E sobe, 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 Quem aprendeu a dançar aqui é bom demais Com a inconvíncia na partida do papai Entrevindo tudo quando solta o batidão Solta a goleira, sacode o método Tem que rascar a porra desse grave do paredão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sol, 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 sol Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Sol, 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 sol Chove, chove, chove É mega pop show, meu filho Galera de Caxinha, aquele abração Vai, vai, vai descer, 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 vai descer Para tudo, para e para isso Rebolou, 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 rebolou Rebolou, rebolou, os valandos sonhou Rebolou, 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 rebolou Os valandos sonhou Quero ver me tem mais Aqui vai passar, se enxoga danada Os valandos se acaba com o show ordinário Que enfina a pancada do seu povozão Paralizou E para, 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 tudo para e paralisou Rebolou, 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 rebolou Os valandos sonhou Rebolou, 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 rebolou E a galera só olhou Quero ver me tem mais Aqui vai passar, se enxoga danada O sucesso do verão O sucesso do verão esmalando Se acaba com o show ordinário E vi na pancada do seu povozão E para, 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 tudo para e paralisou E para, 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 tudo para e paralisou Rebolou, 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 rebolou Rebolou, rebolou, rebolou Os valandos só olhou Rebolou, rebolou Segura-se o silva Rebolou E a galera só olhou Eu olhei para trás Meus amigos chorando Meus amores antigos do tema me olhando Ainda bem Caí na cama com o celular tocando Sonia que estava me casando e ia cortando o desespero Vida de casa de boa Só pede Vai! Sonia que estava me casando e ia cortando o desespero Vida de casa de boa Só pede Pato e solteiro Viva! Viva! Quem é um dia contra essa união aqui presente Vale agora o calecer pra sempre Eu olhei para trás Meus amigos chorando Meus amores antigos do tema me olhando Ainda bem Caí na cama com o celular tocando Sonia que estava me casando e ia cortando o desespero Vida de casa de boa Só pede pra desespero Vida de casa de boa Só pede pra desespero Vida de casa de boa Só pede pra desespero Sonia que estava me casando e ia cortando o desespero Vida de casa de boa Só pede pra desespero Alô, queixinho, meu irmão! Grande chapa! Simbora! É mega, mega pop show! Simbora! Uff! Simbora! Simbora! Simbora a bragação! Vamos curtir! Simbora! Simbora! Sempre fui guerreira, marchando de primeira Enfim e me fez com a ação, perdeu a luta assim Ah, deixa eu viver, eu vi dentro do solteiro Quero ser ser feio, estar antigo na minha cama Junto escola de rio e fecho a noite inteira Sexo na banheira, tira a canseira Quero do início até o fim E pique sua olhinha, pique sua olhinha Vou te falar, fui a lona com o cê Seu amor me pegou Sem bater tão forte com o teu amor No carro te ouve, então te ouve Fui a lona, fui a lona, foi e que eu Seu amor me pegou Sem bater tão forte com o teu amor No carro te ouve, então te ouve Fui a dona, fui a lona, foi e que eu Segura aí com madeiras Abração, família Carta, puta Sempre fui guerreira, marchando de primeira Enfim e me fez com a ação, perdeu Ah, deixa eu ver, eu vi dentro do solteiro Quero ser estampesta, sigo na minha cama junto aos coladinhos Me vejo a noite inteira, saio da banheira, tiro a canseira Quero do início até o fim E fiz o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com cê Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Porque eu te amo, então te amo Fui a dona, fui a lona, foi que errou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Porque eu te amo, então te amo Fui a dona, fui a lona, foi que errou Eu me entreguei, decretei que errou Eu me entreguei, decretei que errou Simbora Mega Pop Show! Mandando ver, no ritmo da batida querendo se envolver Sei que logo se te vejo, me dá prazer Te faço enlouquecer, faço ferver Mandando ver, no ritmo da batida querendo se envolver Sei que logo se te vejo, me dá prazer Enlouquecer, faço ferver Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na farra do jeito que não Isso é Mega Pop Show, meu filho Só eu que tava amando, ele nem aí Levando a filha do super e namorando Se errar é humano, pôr a culpa em mim Se errar é humano, pôr a culpa em mim Ninguém vai estragar meu dia Chutei o palco e desaprendi a amar Mudei de casa, toquei celular Não tô com o tempo de vontade de voltar Ele não vai me achar, não, não, não Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na farra do jeito Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na farra do jeito Vai! Simbora Mega Pop Show Aqui é a pessoa Tá! Ele vem dançando assim Mão pra frente e giraxi Tô limpando o seu livre Eu tô limpando o seu Na minha vida Tá! Tá vendo aí? Você te avisar O mundo gira A mancha volta que o mundo der A mancha volta que o mundo der Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era lindo Você veio e sujou Mas já sei ainda sobrevivente Por isso comprei O ano de chão O ano de chão é o que eu senti Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente e giraxi Tô limpando você Tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e giraxi Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Cadê o grichinho da galera aí? Cadê a galera do papão? E a galera do rima? Vamos curtir que nós tem mais Mega Pop Show Segura pra dançar Vamos recordar o baile da saudade Vem me ensinar Como se ama Vem me faz feliz Em minha cama Obrigado Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo Meu amor Eu quero você Num novo beijo Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo Meu amor Eu quero você Num novo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor 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 e loucura Amor e loucura Amor 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 e loucura Amor e loucura Amor e loucura Vamos de saudade com a Pop Show A Mega Pop Show Vocês são demais Viva, valeu, gente Valeu Pop Show Só na saudade agora, meu irmão Amor e loucura Eu fiz de tudo Para não te perder Eu fiz de tudo Para não te deixar Mas a vitória Pois de outro qualquer Seus ideais Foi me abandonar Tão só Sem o teu carinho Ao lembrar sozinho Todo o nosso amor Tão só Pela noite escura Chego de amargura A chorar Minha dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pop Show Pop Show Pop Show Para meu padrão Vamos nessa outra É impossível continuar assim Você precisa voltar pra mim A solidão me mata pouco a pouco Então fico louco sem você aqui Recordo o dia que te conheci Penso na noite que te perdi Tantas imagens me vêm na cabeça É como se fosse um vídeo-fim Em meus sonhos eu te vejo Mas quando acordo não está aqui Quero te ter ao meu lado Eu quero sentir Se você voltar um dia Dar em minha vida pra ter teu amor Vou dar lei, querida Te quero Vou dar lei, querida Te amo Vou dar lei, querida Te quero É parceiro advogado do Damascena Aquele abração, hein? Valeu! Esse é o nosso parceirão Aquele abraço Vamos curtir o pop show? Mega pop show Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá e eu pra cá E só me procura na hora H Será que você não tem Um peito ou um coração? Você me chama de bem Me usa e abusa e me deixa na mão Vem, meu amor, vem pra cá Vem, meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem, meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar Vamos relembrar isso aqui Não vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar sem ser amado Tudo que eu quis foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre quis Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O teu beijo doce me envenena Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O teu beijo doce me envenena Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava jovem em glória E dançava ei, 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 ei A sala cada vez mais linda Subia a minha atenção E numa festa no terraço Eu te dei meu coração O ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi quem me fez te amar O ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi quem me fez te amar Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não digas que esqueceu Que ontem eu te beijei Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não digas que esqueceu Que ontem eu te beijei Muita coisa a gente até pode esquecer Mas que valeu Não custa nada dizer Só não vale brincar com sentimentos alheios Se não for pra errar Você pode falar de sem medo Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não digas que esqueceu Que ontem eu te beijei Era pra levar a sério Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não digas que esqueceu Que ontem eu te beijei Muita coisa a sério Muita coisa a gente até pode esquecer Mas se valeu Mas se valeu Não custa nada dizer Só não vale brincar com sentimentos alheios Se não for pra levar a sério Você pode falar de sem medo Você pode falar de sem medo Dei bobeira Dei bobeira numa brincadeira Quase leve o fim Andava toda velocidade Pra superar a saudade E andava junto a mim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Vento Leva meu recado pra ela Sopra bem no ouvido dela Tudo que eu vou lhe dizer Diga, vento Que é grande a minha saudade Que não tenho felicidade Porque ela não está aqui Descubro o paradeiro dela me vivendo Para acabar de vez com esse meu tormento O meu coração voltará a sorrir Diga que estou sofrendo sem o teu carinho Desde que ela se foi ainda estou sozinho Nem por momento eu a esqueci Vão na Mega Pop Show Estou cansada de respirar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra voltar minha cabeça Eu preciso encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Tá, 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 volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Tá, volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Oitenta dias ou mais Eu desejei Eu desejei ter um lindo amanhecer Acordei numa solidão qualquer Preciso de amor, você não dá Preciso de calor, você não está Me diga como eu posso ser feliz Na vida Você é o melhor E eu sonhei E só dessa ilusão Eu nem contei Se você já não quer O meu amor Decida Será que meu benzinho, meu carinho Nada representa pra você Será que o calor dos meus beijos Já não há da sua sede Preciso de você, mas ele quer Só que pra minha graça Qual é a sua na rua Anda Segura-te o senhor Saudade, hein? Que bonitos olhos têm Nesse teu lindo rostinho Nesse teu lindo rostinho Que é bonito Olhos têm Eles querem me olhar Mas porém você não deixa Meu amor, você não deixa Seus olhinhos me olhar Minha índia Minha índia Índia carinhosa Beija-teu Lábios queria Beija-teus Lábios queria Minha índia Me adendoçar E dizer-te Minha índia Minha índia roça Saudade Com teus olhos me falar Que me amava eternamente Que me amava eternamente E com teus olhos me anunciava Meu amor, me enganar Meu amor, me enganar Quando eu estava ausente Quando eu estava ausente Meu amor, me enganar Minha índia Índia carinhosa Beija-teu Lábios queria Beija-teus Lábios queria Minha índia Dei voça E dizer-te Minha índia Minha linda Rosa Wesley Índia E feiticeira Uma índia E feiticeira Minha índia Dei voça Mas eu te amo Minha linda Rosa Minha linda A você agora é o sucesso Banda Mega Pop Show Alô WF Beijo tua boca quente Você tem lábios de mel Que me leva até o céu Teu sorriso de anjinho Mas teu jeito de serpente Mulher quando rebola Vai mexendo com a gente Beijo tua boca quente Você tem lábios de mel Que me leva até o céu Teu sorriso de anjinho Mas teu jeito de serpente Mulher quando rebola Vai mexendo Negretinho Balança o cinturinho Vai mexendo Pocosão Acondada Pachadinho Vai crescendo Até o chão Super pop Vai tocando Pachadinho Do Pará J.J.S. Juninho Betinho e Josimar Pop Show Pop Show Pop Show Mega Pop Show Mega Pop Show Sou um homem inocente por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite uma mulher Uma noite uma mulher me abandonou E no meu quarto comecei a sofrer Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar como a primeira vez Amor ardente Amor ardente Para por fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Meu bem Eu quero ser um lábio seu Me beijando Quero sentir outra vez Como da primeira vez Como da primeira vez Bem mais sucesso Quem lembra desse? Por que você sumiu de mim? Preciso tanto de você Amor não me maltrate assim Saudade dói no coração Oh, seu amor Fique aqui Nossos filhos sentem a falta de você Sei que errei Mas bem dizer O ciúme causa separação Volte amor Fique aqui Nossos filhos sentem a falta de você Sei que errei Mas bem dizer Esse ímimo causa separação Já não posso mais conviver com essa dor Sou companheiro das noites vazias sem teu amor Já meimi, já chorei Já me pego pensando em você Vou dormir pra esquecer nos meus sonhos Só da você 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 Saudar você, saudar você, saudar você E mais um sucesso, Pop Show! Mega Pop Show Eu preciso encontrar alguém E me passar de vez te esquecer Pois já não quero lembrar que você Foi o grande amor da minha vida Preciso vou vencer meu coração E o que passou ficou pra trás Sei, foi bonito demais entre nós Mas agora já não existe mais nada Eu já tentei te esquecer Mas não conto jeito Você está no meu peito Eu já tentei te esquecer Mas não conto jeito Você está no meu peito E no meu coração Que saudade de amor Tô sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou Aqui dentro do meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais ouvir Que bom seria em São Paulo No celular do Team Madrid Yeah, yeah Yeah, yeah Uh, 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 uh no ovo Não perdeu, mas vi, coração Tá doendo aqui na solidão Não perdeu, mas vi Vicente Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Casey Carvalho E saudade, amor Volta logo pra ele chegar e ser doido Fica sem você Eu acho que é bom estarmos juntos Só agora tão lindo é ter você aqui Que bom seria ser São Paulo Você do lado de Madrid Oh, oh, oh Tô perdoado mais, meu coração Tá doendo aqui em solidão Tô perdoado mais e me sentir Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Segura, perdoado mais, meu coração Ou eu vou pra Madrid E volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Segura, tiozinha! Tô perdoado mais, meu coração E com a enlouquecer A pauta que você traz Esse desejo fatal Vai acabar no oceano Na madrugada Onde estáis que se sinto tão longe Madrugada Não só no noite, não tem Madrugada Beijando tua roupa A pauta que você faz Madrugada Mas se você esvatar Vai acabar no oceano Na madrugada O relógio me mostra as horas Madrugada Onde estáis que sinto tão longe Madrugada Oh, só no noite do brilho Madrugada Beijando tua roupa Madrugada Mais um dia, parça Fico te esperando Mas quem engano Eu digo que te amo Oh, baby Chuva fina Atrás de você Mais um dia, parça Fico sem te ver Uma canção no rádio Tento te esquecer Oh, baby Chuva fina Atrás de você Na janela A lua me faz Lembrar, tem o olhar Tem o olhar Só que ama Tem o dom De saber esperar Você chega Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Amor Diz o que fazer De meus dias Sem você Não sei Mas, baby Se eu ainda te amo Amor Oh, baby Chuva fina Atrás de você Mais um dia, parça Eu fico sem te ver Uma canção no rádio Tento te esquecer Oh, baby Chuva fina Atrás de você Na janela A lua me faz Lembrar, tem o olhar Só que ama Tem o dom De saber esperar Você chega Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Amor Diz o que faz ter Meus dias Sem você Sem você Não sei mais viver Se eu ainda te amo Amor Oh, baby Chuva fina Atrás de você Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Sem você Não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh, baby Chuva fina Atrás de você Alô, Michael Schleider A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais Concordar com seus caprichos Federal Me amarrar a um compromisso E não vai levar A mim o lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Ficar só Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer Junto a você Se já não dá mais Nós vamos brigar Ao vivo Michael Schleider Guilherme 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 Eu vou te procurar Seja onde for E ao te encontrar Falarei do meu amor É que se como o sol O mel tem um sabor Tomar imensidão Me dá noite do esplendor Não vou deixar você fugir de mim Nossa história não tem fim É o começo da estação Meu coração Procura por você Eu preciso te ver Tem pena de mim Meu coração Procura por você Eu preciso te ver Tem pena de mim Banda Mega Pop Show E sei que quando me for Você vai chorar Porque eu vou Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar E vou levar os meus lábios O bolso do beijo E o calor do teu corpo E a noite te desejo Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida Eu vou te entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te vai chorar Só te vai sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais de bem Não chore mais de bem Don't cry Don't cry Baby, don't cry Não chore mais de bem Não chore mais de bem E não chore mais de bem E não chore mais de bem E não chore mais de bem Tem mais sucesso pra você Engunciação Mega Pop Show E já no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei Com você Já no ar Conta da magia Que encanta teu olhar Que nunca mais Eu terei Te receber Já no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei Com você Esquecer Ou toda a magia Que encanta teu olhar Que nunca mais Eu terei Esquecer É no ar Em toda a canção Me declarar Em toda a canção Vou te falar Que te procure Em tudo o que faço Beber sorriso Em todos os lábios Em outros olhos O teu olhar E a tua voz Dizendo Te quero E se você não quiser Me machucar Te juro Que vou cantar Vou por a voz A que há dentro Do meu coração Com todas as palavras Que eu fiz Essa canção Essa canção Ao mundo Eu vou falar Ao mundo Eu vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo Eu vou gritar Nunca deixei de te amar Eu te quero E peço pra voltar Te quero E peço pra voltar Senta essa canção Me lembra Do teu olhar Boca sempre quis te falar Eu te peço pra voltar Por agradecer e de te amar Segura, Pepe! Segura aí, vovadeiras Segura aí, vovadeiras Em toda a canção Me declarar Em toda a canção Vou te falar Que te procuro Em tudo que faço É teu sorriso Em todos os lábios Em outros olhos O teu olhar É tua voz Dizendo Eu te quero E se você não quiser Me machucar Te juro que vou cantar Doutora, voce a cara Em tudo, meu coração Com todas as palavras Que eu fiz essa canção Essa canção Ao mundo Eu vou falar Ao mundo Eu vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo Eu vou gritar Nunca deixei de te amar Eu te quero E peço pra voltar Te quero E peço pra voltar E eu sinto essa canção E lembra tudo em olhar Porque eu sempre quis te falar Eu te peço pra voltar Nunca deixei de te amar É na sua canção Viva a sua Ruby, eu sou Ruby, eu sou O sol Dos sonhos Do meu amor Vai tocar Depois Que eu Te abraçar E você vai me amar A me se entregar E vai querer voltar Com o calor dos braços meus Eu vou Como é que é? Se vai Ruby, eu sou Ruby, eu sou Te levar Nas dimensões E conquistar O seu coração Te diz de um mar É quem vai conduzir O sol que bate forte E aí Sinta essa explosão Dentro do teu coração Igual é tudo amor É tudo que eu sinto por você Eu vou Eu vou Ruby, eu sou Ruby, eu sou Ruby, eu sou Segura a bateria Mega, mega forte Show Ruby, eu sou Ruby, eu sou Ruby, eu sou Ruby, eu sou Dança e se apaixonar Só nas marcantes Eu sou Tão feliz Quando estou Perto de ti Não me acostumo Sem sentir o calor O teu corpo amor Nada é igual Quando eu olho E não estás Com a areia branca Com o escorregaste Das minhas mãos Vivirei pra sempre Ao teu lado No amor calado Eu tanto sinto Estarei pra sempre Te esperando E te amando Com amor lindo Segura, papai Mega, mega Pop show E pra tentar ser feliz Eu vou sair pra dançar Eu dou a pop show Tento não me lembrar Em um dia Já fui feliz E virei pra sempre Ao teu lado No amor calado Eu tanto sinto E estarei pra sempre Te esperando E te amando Um amor lindo 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 Segura, mega Pop show Pois eu me ponho a pensar No nosso amor E nos momentos que passamos Assim arrependido Assim arrependido A cantar O sentimento Dessa história De quem amo Sei que as vezes eu falhei Em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Não foi aventura o que existiu entre a gente Só te peço Não me ligue nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Mas sem você ainda está meu coração Mocura pra mim Mocura pra me voltar a querer-te Só te peço Meu amor Não vai passar Vai me lembrar Esquecer-te Eu te prometo que também eu vou ficar A sua vida não vou ficar A sua vida não vou mais ser tão ausente Não vai embora 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 Ai, 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 amor Ai, 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 amor Vai embora Ai, 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 amor Segura, mega Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Ilusão foi que restou do nosso amor Quando a noite chegar Te disse um vinho a tocar Sinto que estou com você, amor Estou cheio do potentão do parar Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar O guerreirão, o potentão do parar Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar O guerreirão, o potentão do parar Só os marcantes pra gente relembrar hoje, hein? Pop show! Há muito tempo eu somei Com esse grande amor Um lugar tão bonito Pena que tudo acabou Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim Quando escuto a tua voz Quando me faz lembrar Os momentos que vivemos Eu tenho medo de te encontrar Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim O barão vermelho Eu vou te encontrar Você está lá Vou me apaixonar Eu sou barão vermelho E você é também Sou um motivo E conquistou o parar Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica assim Eu não aprendo Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica assim Eu não aguento Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Porque você não vem Também preciso te encontrar Na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar para dançar Pra gente se amar Na pororoca Didi e Beto O bom da canção pra nós Eu fiquei só de macio Escutando a tua voz Olha meu amor Por ti me apaixonei Foi na pororoca Que eu te encontrei Didi e Beto Tocava a canção Fazendo as mixagens E mandar seu amor Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica assim Eu não aguento Você não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica assim Eu não aguento O que ABU? O que ABU? O que ABU? Você é meu sol, você me seduz Você me aquece debaixo do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece, teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor é bom demais Teu corpo nu me fez esculpir A imagem do prazer pensando em você Teu corpo nu me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você, eu vivo pra você Agora somos um só e um só coração Tudo aconteceu, mas só um sonho contém Hoje sou um salvo, hoje meus sonhos tornou Me dê de sonho com você Me dê de sonho com você A noite acontece, teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor é bom demais Teu corpo nu me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você, você, você Teu corpo nu me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você, eu vivo pra você Agora somos um só e um só coração Tudo aconteceu, mas só um sonho contém Hoje sou um salvo, hoje meus sonhos tornou Me dê de sonho com você 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 Olha gente, obrigado pelo carinho Foi bom estar com vocês aqui no terraço Todos os dias quando acordo Não lembro mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E o que? E se eu E se eu E se eu E se eu achei Alô, Pepe, é com você Alô, Pepe, é com você E você E você vai me entender E você vai me entender Será que vamos conseguir vencer? Brincar pra quê? Brincar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais? Eu e você Olha o senhor Olha o senhor Boa! Boa! Jogo pra fruto Proibido A chave de todo pecado E tá limino E pro garoto entrou Ver o sino Como eu A pura perdição É um lago negro Seu olhar É água tuba de beber Sem venenar Nas suas ruas Sem rapar Saí da estrada E morrer no mar E o gritinho Do pai Sandu A partir de agora Você ouve Banda Mega Pop Show Alô, DJ Beto Pop Show Já já com ele É perigo do seu sorriso É um sorriso assim chocoso Impreciso Digno e misterioso Indeciproável Rido de mulher Não sei se é caço Caçador Se é tia não Afrodite Se é Brigitte E se é fanite Não na cor Aqui estou Riteiro Se eu desforro Meu bem Valeu Valeu, Bragança Valeu, Terraço Valeu, galera esperta Galera bonita Banda Mega Pop Show Se despede por aqui Até a próxima Se Deus quiser E assim permitir Já já você fica com o DJ Número 11, Bragança DJ Beto Em cima E você vem pra me escutar Pois acabou Não vou rimar Com essa que uma fala faz Vou me sair Pois já não quero nem saber Se vai caber Vou me censurar Ah, ah E pra você Eu vejo apenas o meu olhar 43 Aquele assim Veio de lado Já saiu Indo embora Logo por você Um abraço todo especial A família Cata Puta Aquele abraço Se bora Valeu, Bragança Valeu, galera Até a próxima Fique agora Com o DJ Beto Valeu